Sonhei que vi o céu sem zaro cair Você não estava aqui, estava bem longe A chuva até que caia bem, já que a lua chegava também Mas a falta vinha, apertava também de lembrança Que trazia alguém, me vejo só e mais ninguém Nessa chuva de sexta que me faz o vento na estação Esperando um trem que me leve pra onde você tá também Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar Pode ficar bem, mas tu tá me sentado Só não repara na bagunça que ela tá Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar Pode ficar à vontade de deitar no sofá Só não repara na bagunça que ela tá Ah, meu coração é a casa que tu pode entrar Monte que vem trazendo a escuridão Tiscar com as batas verdes de neão Teu frio que congela o meu coração Tiscar com as batas verdes de neão Eu só quero alcançar o topo do topo Onde o oxigênio é tão pouco, tão bom Quero me sentir o grande rei do mundo todo Não deixa qualquer terra fria Minha tija, a norma proteja Minha pequena vida Libra dessa morte da grande frente Música 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 Lá 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 L Por que se meu nome é a volta e volta pra casa? Por que não ficar com seus filhos sentindo a geada? Por que se vinha pro meu lado vai morrer por nada? Everest Por que me desce que hoje nega e me alcança na pele? Deixa eu chegar até o topo e depois me congele Quero morrer como um herói que com a porta interfere Viajante Eu mostro o caminho de casa pra fazer parte E eu sei que eu tô com o topo e depois me dá pra mim Cê sabe que eu não queria te convencer Mas agora os beuses te querem muito bem Vem bem de cima supra-heróina Amada! Eu decidi, me lembro a maravilha Mexe, mexe, mexe com a minha mente Como se fosse uma vampira E descala, te alterna a realidade Utilitana, vem hipnotizar Vem dançar, como nos filmes Onde tem aqueles bales finos Sem pensar, vamos dançar Naquele espaço do cupidão Não são jungle, mas vós procurar Tem zona de perigo Se te tocar, eles serão Filileiros de novembro do tarantino Só o teu olhar Fez a terra girar Ao contrário Voltou de aqui pra março Fechando em queros passos Pode descansar Já griso quando o inferno chegar Porque segue quando acordar E despa se acalmar Vem vencer Eu decidi, me lembro a super-herói Na amável Eu decidi, me lembro a maravilha Mexe, mexe, mexe com a minha mente Como se fosse uma vampira E descala, te alterna a realidade Vem hipnotizar Vem dançar, como nos filmes Onde tem aqueles bales finos Sem pensar, vamos dançar Vem dançar Naquele espaço de cupidão Não são jungle, mas vós procurar Tem zona de perigo Se te tocar Eles serão se elevados No cima do tarantino Só o teu olhar Fez a terra girar Ao contrário Voltou de aqui pra março Se mexeu no espaço Pode descansar Te aviso quando o inverno chegar Vou conseguir quando acordar Um espaço se acalmar Vem desse jeito que me prende Jove todo o escante a mim A hora do sol é que sempre me faz cair Agora sempre me sou seu marido Vê se vai precisar que te amo de léia Sobe ali o escante ante minha deusa Freia, seu calor causa o dor que assinou Minha sentença, seu amor Eu não posso dizer que já não assiste Mas... Música Acordei, eu acordei Procurando o azul do céu e até agora eu não achei Eu me levantei, me levantei Olhei pela janela, vi esse tempo frio Que me fez lembrar você E me fez lembrar De toda brincadeira de criança que eu já vi Você brincar Você brincar E me fez sonhar Com o passado que brincavamos na lama sem se preocupar Se preocupar Ou só se preocupar Com o próprio não chegar tão tarde em casa e perder o jantar E poder novamente Dançar Para a chuva da flor Pintar no céu de outra cor Falou Com o que a somente gritou Eu só quero poder De novo e de novo Descer o morro Mais alto de todos com Um carrinho De madeira E nunca me preocupar Com a segunda-feira Eu só quero poder De novo e de novo Descer o morro Mais alto de todos com Um carrinho De madeira E nunca me preocupar Com a segunda-feira Eu acordei Eu acordei Eu acordei Do céu E até agora eu não achei Eu Me levantei Me levantei Eu acordei 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 E encontrar Eu acordei Eu acordei Eu acordei E adoro Eu acordei Agora eu acordei Eu acordei Eu acordei Eu acordei Eu acordei Eu acordei Descer o morro E não acabou Eu acordei Eu acordei Só as capas pra poder voar E poder novamente Dançar na chuva com flor Vim untar no céu de outra cor Fazer um bom que a sua frente deflou Eu só quero poder De novo e de novo Descer o morro Mais alto de todos com um carinho De madeira E nunca me preocupo A próxima feira Eu só quero poder De novo e de novo Descer o morro Mais alto de todos com um carinho De madeira E nunca me preocupo A segunda feira Eu acordei 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 Lá, lá, lá iá Las ya Las ya Las ya Las ya 16 Sar rebels Eu acordei Eu acordei F1ers e V bist Cacete F2ers, pete, scatat F1ers e oak, Pois é que é calamidade Eu não sou pivete Cinco mil de recompensas, tá de sacanagem Enferrado, pistola era só morrer nessa cidade Não devo estar essa merda, se é uma luz do fim do túnel Tudo que tu disse é bom, escondeu, prata ou chumbo, pô Já sabia como esconder o corpo, mas nem precisa o dinheiro, compra os outros Já sabia como esconder o corpo, mas nem precisa o dinheiro, compra os outros Do seu mundo confiável, já faz quinze dias Ele dizia, faça isso, repete a mesma melodia Distorce, não abaste o sol, reproduz como no sonho Conte o som de trinta minutos, apaga isso e faz os sons Seu tão triste tá chorando, vem no meio e o que dá Poxa luz e foda o choque, seu musolês no fim deu sal Queria no fim aquele jardim, que tudo lá já se perdeu Maldito fruto da serpente, por isso lasco como um pé Pássaros e caros negros, abuso e dominau suas terras Carne morta, vinte morto, tudo morre nessa era A lua sangra, o sol também, vermelho sangue é a cor do mar Não se preocupe se faz parte, um dia você sangrará Quando o sol cair, tudo queimará e não estará mais nada pra contar a terceira Fim, caiu, não posso perceber que estrela da manhã eu acorde e esqueci O tempo acabará e arrebatará Eu criei, eu império, velho e sem graça Eu fiz nascer um lindo jardim Que virou capim e se ganhou um monte de mato Eu criei os rios para fins Que virou um balão, um paraíso para os ratos Os ratos, os ratos, os ratos, os ratos Me chamam de rei, os ratos, os ratos, os ratos Meu cariz é feito de barro, mal moldado, inacabado Me chamam de rei, os ratos, os ratos, os ratos Minha comida é lava, minha bebida é água Água infectada Água envenenada Bóra vestida que cai De uma maneira mais arca Que virou jaminhar Maldita coroa de larga Bóra vestida que cai De uma maneira mais arca Que virou jaminhar Maldita coroa de larga Lá, 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 lá Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Eu... Te amei na dor do seu coração Você roubou os pincéis Me ajudou a sua missão Eu trouxe o sol pra iluminar O seu talento te guiar pra algum lugar Você tão ingrato trouxe a chuva O frio dos seus olhos que te levou a loucura Com os ratos, os ratos, os ratos, os ratos Os ratos, os ratos, os ratos, os ratos Me chamam de rei dos ratos, os ratos Me chamam de rei dos ratos, os ratos Pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida Quem pergunte a minha maldita coroa de lata Pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida Quem pergunte a minha maldita coroa de lata Pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida Quem pergunte a minha maldita coroa de lata Pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida Quem pergunte a minha maldita coroa de lata Pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida Pobre tempo que vai de uma maneira mais Δ Noites de chuva, Mississipo nunca esteve tão só Noites de chuva, em estrada escura o violão é meu farol Noites sem luas, Mississipo nunca esteve tão só Noites sem luas, agora com o inferno estou fazendo nóis Eu estive na cruz, era na meia 1, 49 às 11, 59 esperando dar zero horas pra você parecer Noites de chuva, sentado no chão, estou cansado de esperar Noites de chuva, nunca cheguei o cão fosse de se atrasar Noites sem luas, em Mississipo nada começou a ferver Noites sem luas, por um segundo achei que Mississipia morreu E ter repente do inferno além, subi o bolo e venho pegar o meu violão Tocar em cada cor a cada casa, fazendo suas próprias notas criadas Estou orando o violão com sua mão Sinceramente não sabia que o cão era muito morrer Se a feneça, eu tocando o violão, funcionando só E ele diz Vai filho, mostra que tu é cabra ou como é ninguém Mostra como eu sou um feio da lente Vai filho, mostra que faz amor dos intenso Mostra como é feio de simbolia do inferno Vai filho, mostra que tu é cabra ou como é ninguém Mostra como eu sou um feio da lente Vai filho, mostra que faz amor dos intenso Mostra como é feio de simbolia do inferno Eu não tenho mais sossego Mervudo pesadelos e cãs negros E cãs negros Eu não tenho mais sossego Mervudo pesadelos e cãs negros E cãs negros Eu não tenho mais sossego Mervudo pesadelos e cãs negros E cãs negros Eu não tenho mais sossego Mervudo pesadelos e cãs negros E cãs negros Eu não tenho mais sossego Mervudo pesadelos e cãs negros E cãs negros E cãs negros Eu não tenho mais sossego Mervudo pesadelos e cãs negros E cãs negros E de repente do inferno além Submundo ele vem e diz Que é hora de partir Não precisa de tênis Sapato pra andar lá da lado Ao diabo então amor Não espere por mim E de repente do inferno além Submundo ele vem e diz Que é hora de partir Não precisa de tênis Sapato pra andar lá da lado Ao diabo então amor Não espere por mim Me perdi em abismo e voltei Teu amo de menina Vão gai dividir Eu morrer teu Atraso como um therapeuta Que pensa comigo Todo o todo Me busque um quarto Mas consigo beber Estou te esperando a calçada Bem em frente de sua casa nessa bela madrugada Já vamos tentar nesse meio e tentar encontrar a estrela tal Vai esquecer que segunda-feira não casa, amanhã já tem a aula Eus cadenas, arco líris e mitralbo head Mais perfeita que as pições te perdão nem o faz a fé Porque os dedos nos ronhos fez são femininas E o que acontece e o destino de velho que meu coração se perder Perdei, 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 perdei Me perdi no abismo e voltei 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 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés Lá, 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 lá Eles sentem uma cadeira ao lado da sua cama Eles vão vivendo você se debatendo enquanto Corta sua garganta Oh, vizinho todo Olha lá, cartola você tem, cartola você tem Oh, vizinho todo Com saudade morta, consegui vindo além 1, 2, não olhei pra trás 3, 4, correr não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés 1, 2, não olhei pra trás 3, 4, correr não adianta mais 5, 6, chegou a sua vez 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés Ele senta uma cadeira ao lado da sua cama Eles horrível não adianta mais Eles horrível não pode ser se debatendo Enquanto Corta sua garganta Enquanto Vem embora, que eu tô pagando pra ver Sei que não vai desistir E vamos tomar aquele café das seis Amado, como todo sorriso falso é perda de mão Como dor eu te amo que não vem no coração Como um limão, como um limão Amado, como todas as contas do papo de decepção Como todos os feitos errados que traz solidão Como um limão, como um limão Você quer, você quer Você quer gritar, assumir o mundo pra chorar Tem uma paz em Valhalla Tem uma paz em Valhalla Você quer gritar, assumir o mundo pra chorar Tem uma paz em Valhalla Tem uma paz em Valhalla Vai embora, que eu tô pagando pra ver Sei que vai desistir E vamos tomar aquele café das seis Com açúcar, como... Como boas amizades que pode encontrar Como... Como lugares tão lindos que te prendem lá Como amar, como amar Como amar, como amar Como... Como ter um sonho lúcido e pode voar, voar Tão rápido que nem a luz pode nos alcançar Como amar, como amar Você quer... Você quer gritar, assumir o mundo pra chorar Tem uma paz em Valhalla Tem uma paz em Valhalla Você quer gritar, assumir o mundo pra chorar Tem uma paz em Valhalla 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 Vai embora, que eu tô pagando pra ver Sei que não vai existir E vamos tomar um café Daí sei Criei em meio de Titanic Prometi pra mim mesmo que esse barco não naufragará Lá lá E naufraguei não em um iceberg Ensino ódio no angoguinho Vem me puxar e me levar Para o mar Do mar, bistei em Mob Dick Que vem com a morte quando deseja abraçar e me livrar Lá lá Me livrar dessa maldita água fria Onde a prisão de vida chegou lá 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 De uma tropa no coração De uma tropa no coração De uma tropa no coração Calor cansado descalço De uma tropa no coração Calor cansado descalço De uma tropa no coração De uma tropa no coração Calor cansado descalço De uma tropa no coração 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 Vem me puxar e me levar De uma tropa no coração Calor cansado De uma tropa no coração Calor cansado Calor cansado descalço De uma tropa no coração Calor cansado descalço De uma tropa no coração limpa Me diga você mesmo, será que o relógio ainda roda? Ou teu pensamento te trouxe de volta? Toda a mão de todo, a mão de todo, sou incomodado Sonhos meus te encontrei ultimamente Prometi te encontrar pessoalmente Pra dizer frente a frente que eu te amo Que eu te amo Vem você e eu mais nada Com dois mini porquinhos e um do chalé em Alasca Observando a galáxia do teto aqui do nosso quarto Um toque, São Bernardo, Pug, escutando aquele Dark God Minha gata fofa e suas meadas, Netflix, série e esse lançado Nós dois ação e uma jada, neve na porta de casa Meu bem, quero ver os seus olhos brilharem Quando eu dizer te amo e tu também Vem, 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 vem Meu bem, quero arrancar a tristeza de você Vamos no dia assim que a gente se vê Deixa eu ser o Clyde Você é Bonnie, eu Leon, Kennedy, você Eidu, Monk Eu o Rony, você é Mione, você é Sandy Eu o Duny, você é Rose, eu o Jack, você é Mary Eu o Terry, você é Keiko Eu e o Suki, em divulgar de mais Shiranui Lá, 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 lá Em sonhos meus te encontrei ultimamente Prometi te encontrar pessoalmente Pra dizer frente, aprendi que eu te amo Sinta essa dor fantasma que esfria a tua alma E congela o teu coração Vigia com os loucos da matinha que morrem de anemia Por falta da sua refeição Tuas patas tá sempre vermelha com sangue de ovelha Mas isso não te causa aflição Teu rosto tem cinza de uma vasta terra defastada Por necessidade de destruição Por que você não paga as chamas na vida? Por que você não paga as chamas na vida? Por que você não paga as chamas na vida? As pessoas em noite pra redenção Lembra se é do que choveu O churro e o curirinho Vindo a selar teu coração Tuas patas tá sempre vermelha com sangue de ovelha Mas isso não te causa aflição Teu corpo queima como brasa Teu dedo indica as almas Mas teus olhos veem além da escuridão Mas teus olhos veem além da escuridão Por que você não paga as chamas na vida? E dê motivo para os mortos acharem a saída Por que você não paga as chamas na vida? E dê motivo para os mortos acharem a saída Lembro do teu corpo fraco Que ajoelhado esconde o sol com medo Que ele volte a brilhar Lembro do caos, do desespero Daquele som negro Que faz os mortos caminhar em caminhar Lego preso Por que você não paga as fal Eu rendi minha alma Troca disso eu contigo os três desejos E um dos três desejos foi nosso de receio De sair à noite, dona, deu um pesadelo De ser um cachorro negro e veio de ser um espelho Tenha cuidado até na sombra que te segue Perseguidor noturno como Ed, Dad, Jeff, Gray, Edmond Quero check, André, Patrick, Nielsen, Isabel, Billy, The Kid, John Wayne e Cassie Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar Pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Você diz, me ajuda, Deus, meu corpo se perdeu aos montes Eu venho de minha alma Em troca disso eu pedi mais três desejos O seu desejo foi não sentir mais medo De ser um fantástico, o carrasco, o forasteiro De ter o fogo do inferno atrás da casa, o neboeiro Tenho a cuidar até na sombra que te segue Persegue o dono noturno como um ex, o Mary Speck Mary Beth, Mary, Amy, Lincoln, Jerry Ronald, Ian, Arthur, Jim, Johnny, Joseph, Kellen, Kid Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar Pode gritar, sei que ninguém vai te escutar Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Você diz, me ajuda, Deus, meu corpo se perdeu aos montes Te vejo pintar o meu chão de vermelho sangue vibrante Você diz, me ajuda, Deus, meu corpo se perdeu aos montes O meu coração pode ver como um ex, oお願いします Antiga, vem, só sua, teu rei, tu diz que tá perdida Teus olhos não tem a saída, te esconde, eu fuzi Menina do mar, nessa madeira antiga A lua brilha em tu, a trilha enquanto o sol A lua brilha em tu, a lua brilha em tu A lua brilha em tu, a lua brilha em tu A lua brilha em tu, a lua brilha em tu A lua brilha em tu, a lua brilha em tu Cadê você doce? Menina por quê? Não dá sinal e grita sirentes, tocam ver Sentir a teu corpo na terra Raiz a teus cátios, ponte e muro Não ilustre o corpo delicado e frio Trancada nesse lugarzinho E a chave se perdeu com os bichos A lua brilha em tu, a lua brilha em tu A lua brilha em tu, a lua brilha em tu Deitada vejo a foto de quando criança Ficávamos também naquelas roupas de pirata E toda vez que vejo a foto vem aquela lembrança Tem um dia que tiramos aquelas contas demais Eu tô odiando tudo mesmo que me deu um oi Sou a pessoa babaca que senti prazer em desconhecer O mundo ilusora essa matrix que vocês querem sofrer Já perdi tudo nessa vida e tudo que eu queria era fugir Eu vou ser umas bebidas pra bem longe daqui Andaremos naqueles trilhos de montadas até o nosso fim Ainda lembro dos teus beijos E a tempestade que vem e traz o medo Entenda que eu já nem existo Entenda que eu já nem existo Flybex redorne o teu Mas cuide de si mesmo Com sete tudo Rachel atuava bem naquele pós-espetáculo De pessoas com expressões e sorrisos falsos Ela exclama bem meu Ariel Cumprisse todas as minhas vontades Como que voastes esse céu Que flama a ave de tempestade Tu me prometeu que a liberdade que eu cobiçava consequentemente Seria meu em troca desse mate Arma que com medo em fé Me escureceu e veio transformar esse parque em brasa que convém Tu se perdeu Oh, meu Ariel Não suportarei ver-te voando a sós Por esse céu Tu suportaria ver-me amargurar em Taman Em a dor cruel Prometo te fazer esquecer a liberdade Se me for fiel Ainda lembro dos teus beijos E as cinzas que vem e caem Em teus cabelos Pegaremos Pegaremos o trem das cinco Vem glóide-te comigo Pois somos passarinhos Em buscar de um novo ninho Ou com dois infinitos Que nunca descobrimos Teremos Teremos tanta coisa Pra contar Tchau. 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 Quero levar o sossego pra ver esse horizonte junto com os meus apegidos Derrita nesse travesseiro que fiz com folha seca e te deixar dar por tapeireiro Quero dar um 0911 com Janice, Joplin, Jean e Rendes Que meісar nessa combined pinchada por delinquente Te trago pra cá, ó meu amor Vamos pra onde o sal se for Ó chuva mole, vim com minha flor Me dê cores pra pintar esse recolor Te trago pra cá, ó meu amor Vamos para onde o sol se for Ó chuva mole, vim com minha flor Me dê cores pra pintar esse recolor Corre, corre por essa floresta intensa Onde as folhas que ficam nas constelações Escreve o horizonte Vem comigo, vamos invadir pro céu de luz Se batucar nossas canções em cima dos teus diamantes Quero dar um rolé com James Joplin, Jimmy Hendrix Quero estar nessa combi pinchada por delinquente Te trago pra cá, ó meu amor Vamos para onde o sol se for Ó chuva mole, vim com minha flor Me dê cores pra pintar esse recolor Te trago pra cá, ó meu amor Vamos para onde o sol se for Ó chuva mole, vim com minha flor Me dê cores pra pintar esse recolor Se Deus quiser Eu nunca mais te encontro em lugar nenhum E as ruas que passamos voltar a ser ruas comuns As coisas vim se perderão no céu azul Eu vou fechar meus olhos E quando abrir não quero mais te ver aqui Que desintegre todas as minhas lembranças Que posso eu lembrar de ti E que não tenha mais nenhum espinhos em teu jardim Eu demorei pra entender mas entendi Que tudo que te faz sorrir te faz feliz Se confio com o tempo e se torno machucado Ou uma ferida ou uma maldita cicatriz Já parei pra pensar quantas pessoas perdi O ponto de música merda que eu escrevi Pra mostrar pras pessoas Que o amor e ódio é a mesma merda Só querer entender as coisas como eu entendi Eu entendi, eu entendi, eu entendi Que tudo é temporário, é só observar o tempo Janeiro passou tão rápido de já já chegar, exemplo Você sente muita falta, será que ela ou ele sente o mesmo? Ou carrega essa falta, que só tu guarda no peito? Eu queimei tudo o que me lembra você 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 Ele não quer sair de mim, 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 mim Já deixou sua morada aqui Ele quer que você vá embora Bate a porta do meu quarto e nunca mais tente Essa porta é abrir Ele não quer sair de mim, 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 mim Já deixou sua morada aqui Ele faz da vida para os meus brinquedos Que ficam com olhos vermelhos Tipo senhor caranhejo e o braço de mim, mim, mim Mamãe, tenho que te apresentar agora Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que teu tic tac tem um efeito extra forte Que tu só deve estar no amanhã por por a sorte Papai, tenho que te apresentar o papai Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que eu tenho outras mamães que tu esconde até da morte O teu nariz fica branquinho Usando algo que não pode Não pode não 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 Meu amigo Bob diz Que é um menininho corrompido E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado por estourecer caco de vidro Bob diz que é um filho de um anjinho que foi caído E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado por isso ele perde o crucifixo Ele nunca sai de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos Queima bíblias de outros santos E diz que nenhum querubim encostará em mim, mim, mim Já achou sua morada aqui Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos Queima bíblias de outros santos E diz que nenhum querubim encostará em mim, mim, mim Tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que tu é uma vagabundade Uma snob E que o próprio Asmodeus te esperará com os chicotes Papai, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim quando tu dorme E diz que tu vai pro inferno E de lá você não foge Meus irmãos eram tantos que tu ordenou que aporte Não pode não, 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 não Não pode não, não, não pode não Não pode não, não pode não Meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso todo esse carro de vidro Bob diz que é um filho de um antigo que foi caído E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso ele pede o crucifixo ... Meus olhos já viram o céu queimar Já viram o inferno gelar Já vi um peixe afogar Meus ouvidos já ouviram Os sons trondosos de entiçar Que é parecido com um cazar A diferença que onde sai estoura a tua orelha Meu amor, lenha essa carta impurada Me desculpe, não vou voltar tão cedo pra casa Minha alma solada, nas terras ilamaçada E as estrelas que brilhavam, noite e estraço, sala e estradas Amor, tô prestes a me transformar em fantasma E vagar por cinzas dessas casas Me despediadas pelas chamas, pelo ódio Pelo falso amor apátria Pela raiva, pelo gosto de ver órgãos e calçadas Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós As canções que tem aqui são diferentes Anjos e arcandios viram as costas pra gente Anjos e arcandios viram as costas pra gente Kamikazes sobrevói em cima da gente Nuvens trazem chuvas de fogos que formem gente As canções que tem aqui são diferentes Anjos e arcandios viram as costas pra gente Kamikazes sobrevói em cima da gente Nuvens trazem chuvas de fogos que formem gente Diz... Tô falando, tá ridículo, décimo, 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 alto, eu já tenho meus filhos Corre pra cá, pra fora Tomaremos Gales, Irlanda, Inglaterra e Escócia Juntos, juntinho, juntíssimo, chamaremos isso de nosso reino lindo Com teu vestido, nosso olhinho Jogue teu cabelo cor de vinho, dá aquele jeitinho Roda, pipite, conta, sonhos As flores escuras tão vazias dessa cidade de Liverpool 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 Vem aqui, vem a gente a decorar esse jardim Onde um pouco de jasmin ali, um pouco de girar só que bota pra tocar pranks inata e tão jovem que a gente vira o quarto ao contrário pensando que a gente tá correndo pra cá, pra fora Tomando pra nós nem que seja um pedacinho da Escócia Juntos, juntinho, juntíssimo, chamaremos isso de nosso reino lindo Com teu vestido, nosso marinho Jogue teu cabelo cor de vinho, dá aquele jeitinho Roda, pipite, conta, sonhos Juntos, as suas escuras tão vazias dessa cidade de Liverpool 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 Researchers stared Vem de que no mundo dá falta, me mostra a saída desse marketing top Que balança e corre, contra a direção ao norte Maldito seja Deus, se arrele as travasas de ló Todos eles estão contra nós 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 Por isso cantaremos Fogo em Asgard, eu vou rala Fogo em Asgard, eu vou rala Fogo em Asgard, eu vou rala Arranque os olhos, traz valquírias, cuspe em suas asas Fogo em Asgard, eu vou rala Fogo em Asgard, eu vou rala Fogo em Asgard, eu vou rala Sujaremos e alfenrai com sangue dessas pragas Maldito seja Deus, com sua força e seus corvos que voam até mim Maldito seja Deus, com sua força e seus corvos que ordenou Cruzeiro além do quintal Que eu sou a própria morte Fogo em Asgard, eu vou rala 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 Arranque os olhos, traz valquírias, cuspe em suas asas Fogo em Asgard, eu vou rala Fogo em Asgard, eu vou rala Fogo em Asgard, eu vou rala Sujaremos e alfenrai com sangue dessas pragas Vem atrás do meu Chegou de pensar, imaginar Que tudo é possível Se tentar deixar a luz iluminar Nós dois, nós dois Trago teu amor em um carro voador No caso é eu com flores de um jardim Do que me é medo de uma civilização Que já morreu Te levo pra Vespirão Me diz se tu quiser Ou podemos voltar no ano dois mil e dor Marro, carro, ticana, navaca, aracelo, cezé Um bastãozinho capé Te levo pra conhecer Saturno se tu quiser Ou podemos voltar no ano três mil e cor E é ser um humanoide que sabe quem ele é Que diz que seu nome é André André Vem atrás do teu jeito de pensar Imaginar que tudo é possível Se tentar deixar o saldo iluminar Nós dois, nós dois Trago teu amor em um carro voador No caso é eu com flores de um jardim Que me é medo de uma civilização Que já morreu Te levo pra Vespirão Me diz se tu quiser Ou podemos voltar no ano dois mil e dor Marro, galdo, ticana, navaca, aracelo, cezé Um bastãozinho capé Te levo pra conhecer Saturno se tu quiser Ou podemos voltar no ano dois mil e cor E é ser um humanoide que sabe quem ele é Que diz que seu nome é André André E é, 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 é é, é, é... é, 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 é Amém. Gira, gira até ela oborrecer E fica tontinha ao ponto dela adorrecer A gente brinca chamando outros seres pra ver Girando de mão d'áras até venta e chover Gira, gira até o céu escurecer E os bichinhos da floresta começam a correr E os seres foram as chamas das trevas aparecer Pra gente dança em cima delas até a luz morrer Não precisamos de ríos A gente cura de nós mesmos Não precisamos de ríos A gente cura de nós mesmos Não precisamos de ríos A gente cura de nós mesmos Justo todos nós evitaremos Em meio ao caos e visados Vento que mexe meus cabelos E balança as árvores leve A chuva conta impiedosa tempestade Cruzes, crucifixos, entortam Mas não se batem O inverno faz com que cabras Veste lugar sujo nós sempre A gente cura de nós mesmos Vemos o dia de nós mesmos Vemos o dia de nós mesmos E eu gostei da morta da venta e despaquei E eu te dou um vai ter os nariz Girar girar até a lua, tem, tem E uma partezinha dela começar a escorrer O abismo surge bem dos meus pezinhos da minha fé E os filhos de um cruel anjinho na lama nascer Girar girar até a lua chorar e sangrar Girar girar até a lua chorar e sangrar E o cheiro do inferno começa a proliferar Esperamos avestar que só a vida lá Entra na nossa roda e cruza a roda e piar Não precisamos de rir, a gente curte nós mesmos Não precisamos de rir, a gente curte nós mesmos Juntos todos nós levitaremos Em meio a caos e pesadelos Vento que mexe meus cabelos e balança as árvores leve A chuva contém piedosa, tempestade Cruzes, crucifixos se endotam, mas não se batem Buracos negros nesse céu, tempestuosos se abrem Vênus que fragmenta o tempo e que balança as árvores leve A chuva contém piedosa, tempestade Cruzes, crucifixos se endotam, mas não se batem O inferno faz com que caos deste lugar, só que nós sem Cruzes, crucifixos se endotam, mas não se batem Sim, é isso mesmo, é sombordão Mais negível da escuridão Sim, eu sou indecifrável Sim, eu sou indecifrável Sou portador da estrela do abismo O espaço que perdeu seu infinito Meu nome é impronunciável Meu nome é impronunciável Eu especulo que você seja mais um guerreiro Ambicioso que quer roubar o tesouro Que não é meu, é dos anões Que não é meu, é dos anões Por isso vem com essa capa Essa coroa, essa espada E esse olhar que indica raiva Eu digo volte pra tua casa Mas deixe os teus pertences E volte pra lá sem nada Antes que eu mude de ideia Cabe com tua raça Raça Aça Aça Ele fará A cabeça do dragão Ele entrará E a nossa terra voltará a prosperar Lá 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 Vários príncipes Vários príncipes já vieram a mim Dizendo algo me pertence aqui Chama os evaporarão Chama os evaporarão Vários príncipes pisaram aqui Mas nenhum deles sairão daqui Chama os carburizarão Chama os carburizarão Você condenou tua própria lara E todas vão morrer por tua causa Uma noite são deploráveis Uma noite são deploráveis Não entende por isso tu falhas Sou imortal, minha escama é adorada Eu sou singularidade Eu sou singularidade Eu sou singularidade E tudo desabava a pular As chamas desse dragão Toma o corpo de quem pisar lá A luz dessa espada acende o lugar Eu sei que essa batalha foi travada por bastante tempo E correu por terras e por eras e milênios Não se sabe quem é o escolhido E se apagou o inferno Não tem certeza dessa história Eu achei Quem O Só o Velho E Isso Seja Parta do jardim, marcha em solos meus com tua coroa Do seu amor de mãe que nos consola Expulgue todo o mal que nos assola E flá da história O meu tempo é teu Sinta-se a vontade em tua casa E cozinhe a vida em tuas asas Adormeça em teu peço Minha alma que corre assustada Louvável és a tua glória Que faz até o templo orar Por misericórdia louvável és a tua glória Olha que anjos e índios e sábios notam Que só tu tem vitória Aponte tua secha contra aqueles que se opõem a ti E faça os sucumbir Atinja no amor do coração de quem faz conta a ti Pra que a maldade possa extinguir Abrace os teus filhos que te acompanham na trilha do fim Contra aqueles que perambulam pelo jardim Há asas de poucos e que vem Tenta me tirar daqui Queime todas elas Pois só tu tem o poder Alí de ti Teu pôde funciona muito bem em minha pessoa Meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham mas não brilham mais que teu sorriso O jeito que tu dança é como está em destoque Você só pode ter um não Um relógio hipnótico feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde De odiar o mundo Sua banda favorita Sua visão do futuro A sua jaqueta descombina com seus tênis umbros Você é muito má Mas eu até que atuo O seu jeito rebelde De odiar o mundo Sua banda favorita Sua visão do futuro A sua jaqueta descombina com seus tênis umbros Você é muito má Mas eu até que atuo Mas eu até que atuo Teu pôde funciona muito bem em minha pessoa Meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham mas não brilham mais que teu sorriso O jeito que tu dança é como um style de stock Você só pode ter um não Um relógio hipnótico feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde De odiar o mundo Sua banda favorita Sua visão do futuro A sua jaqueta descombina com seus tênis umbros Você é muito má Mas eu até que atuo 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 Música E a cada passo entre o osso a raiva e a razão Desilusão, a dara trouxe pra minha mão E até queimou, mas tô sempre de cachecol Pra me esconder desse frio, desse frio E luva na mão pra me esconder do frio que faz teu coração Eu ando demais 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 Hoje eu sei que tava escalando o morro de terra Que mais tarde veio virar lava sal A chuva é tempestade Balançar as árvores Que até as próprias aves Pra eu sentir o mal Da de cima tinha um balconista que me impediria De entrar naquele templo com o vento de músculo Com um portador grande feito de uma muro escuro e esculpido E uma placa bem-vinda da fulgor E ele vinha e contradizia Dizia que minha vida não era ali muito bem-vinda Mas até que eu entendi, até porque eu já sabia E um dia me conviria, esse negócio me fortalecia Então fui expulso do céu dos tolos Caí em maior parte como todos os outros O frio até que veio Tomo a conta da minha vida Mas te penso que eu te frio Deus embri de cachecol Pra me esconder Desse frio Desse frio E luva na mão Pra me esconder Do frio Que faz teu coração Eu ando demais 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 I at-como Eu ando demais Eu eahr Eu ando demais Eu ando demais Eu para você Ele miro Eu eo steadily Eu eo Bendito é dinheiro que planta mais drogas e armas e carros E minas safadas e falsos amigos, retorna pra mim o que eu disse eu preciso É um assalto, deita no chão, com as mãos pra trás Do que pra morrer, viemos em paz, sou como você, já já a gente sai Jeffrey, conta um money, joga na mala que eu dou cobertura Jeffrey, calma que tá agressivo, coloca suas luvas Jeffrey, solta a arma e solta o efeito, sou filho da puta Jeffrey, queime no inferno com sua loucura Ah, o alarme dispara, e quem disparou o alarme morre por tiro na cara Ah, o alarme dispara, aquele barulho que faz viatura em que essas ruas acabam com a graça Tocam, tocam, tocam os sirenes, sai pra fora e se rende Vai se fuder seu babaca demente, disse Cid sobre a gente James Vocês vão morrer, será que não entendem? Disse a merda do corrupto Frank, se tivesse chance tu tava com a gente Disse Cid sobre a gente Frank Então eu corri, e corri, e quando escutava Atire e correr e tentar não cair É uma merda em dar mais com Eu achei uma saída aqui Disse Antony, antes de parte pra outra vida Ligando, não quero morrer aqui Morre Patrick, com balas em sua barriga Merda, Cid, temos que sair Antes que vem mais polícias e lote a saída Disse Tim, antes de partir Libera o refém, trazer mais gente, não precisa Por assim somos ex agora Disse Tim, se limpe o caminho Que eu ligo, que eu ligo, para o vidro Virem pôr, seus malditos Disse Cid Seus pedaços de merda Eu te expulgo, eu tô Cid Corre, zig-zag Corre, zig-zag Corre, zig-zag Corre, zig-zag Comandante, tão na mira, vou sentar o dedo nesse desgraçado Dá suas olhos, tão na mira, vou fazer com que eles conheçam Diabo de suspense, queda polícia, em um helicóptero atirando pra baixo Então Fernandes, o comandante, de sentar o dedo nesse espilassaco Que acerta a bala na roda do carro, droga e dinheiro pro fundo do raio Então o carro, desgovernado, cai da ponte pra água lá embaixo Uh, 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 da ponte pra água lá embaixo Uh, 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 uh Então estávamos caindo pra morte por causa do Vitor Aquele pedaço de bosta que boia em teu próprio filho Vitor liga a cadena e eu manejo a era pra cá que faz um tempo Vitor vários de nós morreram Mas Vitor não liga que ele quer dinheiro Vitor liga a arranja em meu morro e seus incompetentes Lixo de rua, sim, te diz Lixo de rua, teu porra sozinho Eu sou filho da puta Lixo de rua, teu porra sozinho Lixo de rua, teu porra sozinho Lixo de rua, teu porra sozinho Se o mal ataca a luz Lixo de rua, teu porra sozinho Lixo de rua, teu porra sozinho Aí tenho pensado para ver, teu porra sozinho Eu vi um ser saído, o céu mais alto e a casa Bater das asas, forma um tonal Sua boca engole estrelas de todo espaço E a gente espera a morte de olhos fechados Mas quem está para nós quando o céu se cobrir com a voz? Mas quem está para nós quando o céu se cobrir com a voz? Eu digo quem? Gandila! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Johnny, encontre o João Johnny volta pro internato Vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os atos Johnny, encontre o João Então, Johnny volta pro internato Ganho voltado, punitivo, tua mente tá ao contrário Johnny, três minutos, tô um maço Johnny não tolera mais a intenção de saco Johnny vai em direção de João Tá doido pra arrancar a língua de quem dizer não Johnny é um herói, eu de missão O aborto das pessoas é a primeira opção A Nelly vem correndo em direção de vila e se encontra Nunca esperaria que um dia voltaria Regalou seu olho claro, arrepiou, gatinho dourado Abriu a boca, bota o mono, pois eu tenho um grito memorável Johnny, completamente encharcado, revoltado Voltou pro internato pra buscar o João Tu tava sendo mal cuidado, coitado, teu tolacado Isso aumentou ainda, mas a insanidade começou a honrar Te amou, diretor com uma gó de mão puxando E puxando, e puxando, e puxando Até gostar no teto e espanto Na época daquela gente que morria sem parar pra gente De dentro do inferno Johnny é um monstro incontrolável Johnny escuta Johnny, foi o inconsiderável Johnny aponta a arma para o alto Johnny puxa o gatilho e derrubta o pum Johnny boy, jovem assassino em série Johnny boy, ele se tivete com a mão do pai Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy, jovem assassino em série Johnny boy, na arte de decolar com uma faca cega Eu era o toqueiro, é mestre Johnny boy, jovem assassino em série Johnny boy, ele se tivete com a mão do pai Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy, jovem assassino em série Johnny boy, na arte de decolar com uma faca cega Eu garoto que ele é mestre Johnny boy, na arte de decolar com uma faca cega Ele se tivete com uma faca cega Entre uma mãe que é problemático, faz champado de cachaça E ela de outras parada, faz emprego em um do tempo E ela não pode lutar, a única coisa que eu sei Que ela lá é muito amada Johnny sabe disso tudo, ele e teus quatro irmãos O Zezinho, o Pedrinho, o Joãozinho e o Ramão O Zezinho e o Pedrinho se encontram na prisão O Joãozinho da gatinha chora e gofa no chão Esse é o mais cuzão, deu sonho de ir pra outro país Formando o que que desce o monge assim que ele pegou o dinheiro Que era do teu estresse, o monge pagou passagem de avião E hoje ele é cirurgião Pobre Johnny, tu não ouvi tão lunático Vendo que teve que crescer um pouco mais rápido Seguiu o caminho da estrada com dois peixes calços Tocou a campanha em um lugar que era internato Johnny, não seja tão cuzão O internato vai ser bom, vai ser melhor pro teu irmão Johnny, Johnny, não enlouqueça não Puta merda, tua cabeça deve tá um turacão Lá Um pouco mais rápido, vai Lá Continua mais rápido? Abrindo portas do internet, viando jato confortável com um monstro de olhos claros Com seus cachos colorados Que trouxe Johnny pra dentro, cujozinho agitaram o que chorava sem parar com uma forma insaciável Segundo ela é o nome dela, eu duvido muito, cria um pouco se passa anônima discreta Imagine se souber super ou der o nome dela, viveria perturbada como os que estão em celas Apresentou pra Johnny aquele belo lugar de merda Com pessoas perturbadas e mentes maquiabéricas que alimentou a pobre da mente Johnny, os dois irmãos tão preso e teu pai tá tipo foras Tem um momento eu perdi o que vocês passaram fome, sua mãe se satisfaz e embuteia com comparações Johnny, não enfoque os amiguinhos, deixe ir pra lá os empílios, melhor parar com isso Johnny, controle os teus surtos, eu sei que é um absurdo Johnny, por favor não pulo Então Johnny pula o muro do envenado e volta pra sua casa revoltado Entra pela janela revoltado e pega o resolver do papai dentro do armário Johnny é um monstro controlado, Johnny escuta Johnny, volume considerável Johnny é ponta, arma para o alto, Johnny puxa o gatilho e de repente pão Johnny boy, jovem assassino em série Johnny boy, ele se diverte com a mão no pé Escutando Chuck Berry, Johnny fucking Johnny boy Jovem assassino em série Johnny boy, na arte de decolar com uma faca cega E garanto que ele é mestre Taratatatatá 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 Taratatatá Taratatatá O pare Johnny assina o beisebol, não está no embriagado Levantado, citado, corta, só garrafa, escuta o bar, no mute Tira o Jake Perry, estouradaço, dano pra citar na rua Dona Johnny, sai desse quarto O pare Johnny embriagado vai em direção ao quarto Johnny, seu desgraçado, não tô louco Vindo disparo de boa porta, transtornado Louco, louco, alucinado, chica Johnny, ser fiaba, arrebenta a porta do quarto Johnny, pena tua mão, algo que fere O pai dele diz, larga essa merda, pede E a raiva dele foi subindo e olha que eu me faz Então virou e pô, hoje tá com o satanás Johnny, vou tirar só aquele bó Aquela boate onde sua mãe se encontra lá Depois que a encontrou ele diz, pode voltar, papai Voltou pro inferno, nunca mais vai retornar Johnny, a temperatura descalçou Johnny volta pro internet Johnny, encontra o João Johnny volta pro internato, vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os atos Johnny, encontra o João Johnny volta pro internato, vai buscar o seu irmão Então, Johnny volta pro internato Revoltado, punitivo, tua mente tá ao contrário Johnny, três minutos, dó um laço Johnny não tolera mais a encheção de saco Johnny vai em direção de outro Adoro pra arrancar a língua de quem dizer não Johnny é o herói do vicião A morte das pessoas é a primeira opção A velha vem correndo em direção de Johnny Se encontra, nunca esperaria que um dia voltaria Regalou seu olho claro, arrepiou, gostei do nada Abri a boca, bota a mão no rosto, deu um grito Memorado, Johnny, completamente enxacado Revoltado, voltou pro gelado, próprio Scott Tava sendo mal cuidado, coitado, tudo largado Isso aumentou ainda mais a inseridade do irmão Que amou o diretor com uma glória Foi puxando e puxando e puxando Até encostar no teto e se plantou O amérito daquela gente que corria sem palavras De dentro do inferno Johnny é um monstro controlável Johnny escuta Johnny, volume considerável Johnny aponta a arma para o alto Johnny puxa o gatilho e de repente Johnny vai Tinha uma aviança, cena e série Johnny vai Ele se diverte com a arma do pai Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy Jovem ança, cena e série Johnny boy Na arte de decolar Toma faca cega Eu garoto que ele é mestre De novo Johnny boy Jovem ança, cena e série Johnny boy Ele se diverte com a arma do pai Escutando Chuck Berry Johnny fucking Johnny boy Jovem ança, cena e série Johnny boy Na arte de decolar Toma faca cega Eu garanto que ele é mestre Eeeh 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 Estrada, estrada longa Nós trotaremos Eeeh Eeeh Tenta nos roubar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Pois eles estão em todo lugar As luzes de Saint Denis costumam iluminar quem passa por lá Que os ratos tomam os perigos daquele lugar Os povos é no gemo em mim e a noite é de assustar Nem o mais corajoso for ao da lei ou ao da passar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Animais e quem tenta nos roubar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Todos eles estão em todo lugar Todos eles estão em todo lugar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Animais e quem tenta nos roubar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Pois eles estão em todo lugar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Melhor tomarmos cuidado com os selvagens sequence Andar de jeito deslmeitado Sua playlist vai de black metal clássico Eu curto o Wiles e ela 경우 R editorialرphille e kendall Humanity Eu tiro a lua e ela coloniza Marte Se apresentar com um cir hören Ser toda o mundo enquanto ela conserta E você 결ala como uma ser vamos Strada, eu probeo emalon Como um franco atirador A mira travada no peito Puxou o gatilho e acertou Por falar eu fico sem jeito Seu jeito já me deslocou Tu mostra um sorriso de coco Do mundo além desse eu vou Você faz eu dar atenção As cores fiz um viciado em mim Eu juro que eu tô querendo ver essa peça Mas ainda não arranjei passagem para o trem Eu vou de bicicleta Pedalar em direção a sua peça Porque assim meu coração fica em festa Dança conforme você se reinventa Enquanto gira o vento do seu amor me leva Faça eu flutuar Jasmine que eu topo Pra você os votantes mostra Pra mim que existe a quarta dimensão Pra ir Eu sou um morto escolhido O palma é a destreza minha Fire Keeper Sabemos que o mundo é nosso Pois só caminhamos em solo firme Jasmine me mostra O que tem pra ir Faça assim Me passa teu número claro Ou sim Que eu te mando o link da minha playlist Junto pra Julieta E eu lembro Dei Kovski Jasmine Um dia te encontro Além dos meus sonhos Um dia te encontro Além dos meus sonhos Jasmine, um dia te encontro Além dos meus sonhos Às cinco eu acordo Às seis tomo café Às dez e meia eu coloco Meus sapatos saio à pé À pé À pé À pé Enquanto eu ando às três Meu próprio eu maligno Diz que eu sou doente Então minha mente me petuba Às seis Dentro não dá atenção O que habita na minha mente É tipo assim Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-faça esse débil e um monequim Peu-peu-peu-peu-peu-peu-re fura como asere細ín minha mentirrabisca e cospe tudo pior em mim la-la-ra-ra- applied às 5 do dia seguinte eu acordo Às seis é como um café amado Às dez e quinze é como se Tu estivesse em meu armário Em um pacotário Em um pacotário Em um pacotário Enquanto eu ando às três Meu próprio eu maligno Desqui eu sou um doente Então minha mente me perdoa às seis Rabisco copos do meu caderno A minha mente é tipo assim Faça desse breve manequim Por enquanto faz esse rir Minha mente rabiscar e cospe tudo Lala-lala, canta guapa Lala-lala, canta guapa Ele pode estar o mar e o cão Toma em paz, bedtime coberta Não se esqueça de mirar Abaixo dessa cama Show Tem cuidado, ele pode estar perto Ele gosta de pegar tes peças Como de assustar com barulhos da Mario Ele gosta de fazer a festa em porto Tu dorme em língua ali em teu quarto Pesa de você, tá não mais sério Sonhar com quem me solta, bem a sexta-feira Deve te deixar quieto Ele gosta de fazer a festa Como te sufocar em um lugar fechado Ele gosta de brigar das peças Como fazer desfile e subir por rumo Cuidado com os teus olhos Refechado, há de mais Ele gostou do aral Ele é o bicho papal Irá te sufocar com o falecer em duas mãos O homem do aral Ele é o bicho papal 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 Torne, torne, mas fecha janelas Não se esqueça de fechar a janela do seu quarto Por se não, ele te observa Ele gosta de brigar das peças Como te perturbar em três metros internos Ele gosta de fazer a festa Quando tu grita, mas ninguém escuta Teu braço Descursi com o olho aberto Está aflado no peito Tu teni por te bruxo E te nervo E te merω Venirei con te Venirei con te O하죠 Tu Se eu estiver morrendo por incêndio Na noite desta sexta-feira, dois corpos foram encontrados em uma casa abandonada localizada no parê do Campo de Grava. A polícia ainda não tem muitas informações do que parece ter sido um crime extremamente calculado. No entanto, o local do crime foi escrito como corte de crença. Uma das vítimas teve o olho esquerdo costurado, enquanto a outra foi encontrada com a cabeça completamente aberta. A polícia ainda não identificou as vítimas em nenhum suspeito. Atravessando o mar com o mar, multirão de pessoas com luz. Uma moeda pra entrar nesse mar onde não pode nada. Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te acho. Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te trago pro meu bar. Atravessando o mar com o mar, multirão de fantasmas. Eu só sou uma alma penada que brotou pra cá. Te procuro no raso do mar, na beira da praia. Se perdeu eu te arrasto pro mar, pra dentro do meu barco. Sou só um menino sem olhos, procurando você, oh Anabel. O cara onde levou meu horizonte. O cara onde levou meu horizonte. Horizonte. Atravessando o mar com o mar, multirão de pessoas comuns. Uma moeda pra entrar, nesse mar onde não pode nada Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te acho Eu procuro alguém do meu sangue, se perdeu eu te trago pro meu bar Atravessando mar com mar, multirão de fantasmas Eu só sou uma alma penada que brotou pra cá Te procuro no raso do mar, na beira da praia Se perdeu eu te arrasto pro mar, pra dentro do meu barco Sou só um menino sem olhos, procurando você, Anabel O Caron te levou o meu horizonte O Caron te levou o meu horizonte Sou só um menino sem olhos, procurando você, Anabel O Caron te levou o meu horizonte O Caron te levou o meu horizonte 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 Quando eu chegar em casa Vou tirar o meu Eu dentro de mim E enterrar a mais de mil pés desse chão de barro Para que o meu fantasma vá embora daqui Eu nunca fui um anjo Nem sequer tive asas pra voar para longe do que me aflige Mas já foi um demônio E tive que morrer pra aprender a viver como um ser humano Quando eu chegar em casa Vou arrancar o meu Eu dentro de mim E afogar nessas jaguás salgadas já passadas Deixa meu fantasma aí E... Desculpa meu bem por trazer a tempestade do inverno Para o nosso aconchegante lá Prometo vou mudar E não deixar esses anos do passado Não afetar a minha vida E eu te suitable Eu te vamos Eu te amo Eu te amo E eu te amo E a de todos nós Vamos lá. Música Eles me chamam de Let it Face, yeah Quero mundo como Let it Face, yeah Quero mundo como Let it Face, yeah Eles me chamam de Let it Face, yeah Quero mundo como Let it Face, yeah Quero mundo como Let it Face, yeah Pisca a luz da casa, pisca Minha gato preta alertando os genocida 3-3-3 já era a luta, matiga Pega a montão, cê riquei, agora eu sangue espia Quero que se foda você junto ao seu 이런 Sou algo solitário onde é estrela na humília Sou a porta do problema que exige na tua vida Eu sou amor tanto tarde que ao solo há meio-dia Eles me chamam de Leatherface Eles me chamam de Leatherface Eu quero o mundo como Leatherface Eu quero o mundo como Leatherface Eles me chamam de Leatherface Eu quero o mundo como Leatherface Eu quero o mundo como Leatherface Eu quero o mundo como Leatherface A avança no sol tá negro Vem no sangue, acorda do mar Alô, sangue, salta do mar Vem no sangue, acorda do mar Alô, sangue, salta do mar Vem no sangue, acorda do mar Não se preocupe, isso vai forte Antes que a voz se encarar Venha sem com o sangue do cordeiro Espero que os lobos venham direto pra cá Espere atentamente com olhos de água Seu cheiro enxofre antes de atacar Vem, puse lança as feitas de mafia E foge do poço indivíduo expulso do celular Tenha nossa mente Tu és que um dia é todo morat E não tem marин aiu Quero mundo Como Letterface Quero mundo como Letterface Eles me chamam de Letterface Eles me chamam de Letterface Quero mundo como Letterface Quero mundo como Letterface Quero mundo como Letterface O que é que eu estou pronto para o doelo? Digo esse que é de só ser pata de cutelo Colheram no pescoço, vira lata, caramelo Desfala pra caralho e me chegou no cinema Com o pano quando eu ter sentido mais procedural Estilo mais exótico se veste como cal Mistura rap e fogo com um pouco de mental FBF livre, chega e fica alcomado Já bata pra caralho em um nível intergaláctico Eu prendi viu gatos na prisão de outro espaço E matei bem dead com um próprio fantasmático Tô mano vitamina de banana Com o branco viraquê em dona Ana Tô mano vitamina de banana Com o branco viraquê em dona Ana Tô mano vitamina de banana Com o branco viraquê em dona Ana Toma mano vitamina de banana Com o branco viraquê em dona Ana Toma mano vitamina de banana Com o branco viraquê em dona Ana Com o branco viraquê em dona Ana Se joga no truco na mesa eu virio Florãy shot na mira não pino Prazer que feita aí jota é o piso Meus tênis de marca não piso de um piso Catoa escuto light e por isso eu brilho Quase nunca entender o que eu digo O mestre dos magos que tá por ouvir A tua amazote é teu filho e o predígio Tomando vitamina de banana Com o branco, piraquém, dona Ana Tomando vitamina de banana Com o branco, piraquém, dona Ana Tomando vitamina de banana Com o branco, piraquém, dona Ana Tomando vitamina de banana Com o branco, piraquém, dona Ana Insimilação, terror Braço rápido, os caras tá foados Vingador Esse menazinho é o terror Braço rápido, os caras tá foados Vingador Esse menazinho é o terror Eu falo o esganado, fuga, sou dementador Esse menazinho é o terror Braço rápido, os caras tá foados Vingador Esse menazinho é o terror Braço rápido, os caras tá foados Vingador Esse menazinho é o terror Eu falo o esganado, fuga, sou dementador O Cam, foi você que fez isso? Cessa meu estilo é rock'n'roll Meia, meia, meia é meu vôo Os cara não acredita, eu posso traga Tão, tão, tão me devendo ao gol de actos Não empilho grana, sendo cheque Bota a cara que eu te acolhe a tag Enquanto eu vou te espero, mas eu te espero Como se tem desse beat? Os cara não trunca sem glitch Oliva e meia com chipe Eu pego em palinho, faço os cara E mostro que o sal não é o limite Os cara não trunca sem glitch Da principal, sabe que é clique De assalto pro alto, no arroba caminhando De tempo de dano, mas eu fiquei toriando Bando vai se orientando Bato de frente, fico fugido Um barco de droga de grana Vontade, eu vou um rachete Me torno um insano Quase me tornando tirando Caralho, mano, eu tô invisível Tô falando que tô virando Tony Montana Ei, sem relante, o meu dedo crona Os cara viciado, entrou de fama Eu faço medo, é ver de casa e calma Vai te tomar no cu, teu corona Sufro de rap na minha onda Eu vim de campo grande, tô na volta Tu pega teu rio que monte em ronda Quando eu junto, geralmente é gol Tu se perde nessa presa slow Que essa é meu estilo é rock'n'roll Meia, 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 é meu vô Os cara não acredita, eu faço trato Tão tão me devendo alguns regros Não empine o grana, cinto cheque Bota a cara que eu te acorredite Quando eu junto, geralmente é gol Tu se perde nessa presa slow Que essa é meu estilo é rock'n'roll Meia, 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 é meu vô Os cara não acredita, eu faço trato Tão tão me devendo alguns regros Não empine o grana, cinto cheque Bota a cara que eu te acorredite